Estou aqui neste vídeo muito feliz e hoje eu crio, eu produzo, eu filmo, eu edito, eu lavo a louça Então o vídeo vai para o canal sempre que eu consigo terminar Porque minha vida não é só essa, eu tenho filho, marido, casa, cachorro, né Tapião? Então hoje fazer vídeo para o Youtube para mim é uma diversão, é a hora de lazer, é a hora que eu brinco, que eu dou risada Tenho vídeos de brincadeira, de conversa, de comida, de limpeza e quero continuar fazendo muito mais Um beijo! Tchau! Tchau!